A questão número 13 é aplicada num concurso que o pessoal do IBFC aplicou lá em Jandira, na região metropolitana de São Paulo, da cidade de São Paulo, tá? No caso, essa prova foi para o cargo de vigia e essa prova é de 2016, ou seja, ano passado. Vamos ler em conjunto aí, vamos ler todo mundo junto. Numa sala há homens e mulheres, ok? Então imagina essa sala aí com homens e mulheres. No total de 24 mulheres, então você não sabe quantas pessoas tem lá, mas você sabe que tem 24 mulheres. No total você ainda não sabe, porque até então não foi informada a quantidade de homens e não vai ser informada a quantidade de homens. Nós vamos descobrir essa quantidade de homens, na verdade é isso que o exercício quer. Então a informação adicional que foi dada foi a seguinte, essa quantidade de mulheres ou essas 24 mulheres correspondem a 3 quartos do total de pessoas. Você tem que imaginar o seguinte, do total, que é 1 ou 4 sobre 4, então você sabe que 1 é exatamente igual a 4 sobre 4. Se você pegar 4 e dividir por 4 vai dar 1. Daquele 4 sobre 4, 3 sobre 4 é de mulheres. Bacana, isso é uma informação boa para nós. Desse modo, agora a pergunta do exercício, desse modo o total de homens na sala é? É isso que o exercício quer, nós temos 4 alternativas. Vamos lá pessoal, animação total, você já fez a leitura do exercício junto comigo, já está ligado no que está acontecendo, vamos ver o exercício aqui atrás, tá? Jandira, cargo de vigia 2016, exercício número 13, tá? Maravilha! Lá naquela sala, que você já imaginou, tem homens e mulheres. São 24 mulheres. Essa informação, o exercício te deu. Não é ruim na hora da prova você tentar montar um esquema como esse, para você poder visualizar a situação melhor, tá? Ok, 24 daquelas pessoas que estão na sala são mulheres. E 24 dessas pessoas representam 3 quartos do total de pessoas. Eu vim aqui no exercício, chamei o total de pessoas de quê? X. Sempre faça isso, usa o X. Ou usa a primeira letra do seu nome, se você preferir, não tem problema nenhum. Então, 3 quartos do total de pessoas representa 24 mulheres, ok? Não é a totalidade de pessoas, é a totalidade de mulheres. E a totalidade de mulheres representa 3 quartos do total de pessoas presentes naquela sala, tá? Um exercício aí que envolve principalmente fração, tá bom? Então, veja bem, vamos agora para... Aqui já acabaram as informações, foi tudo que o exercício me passou. Agora eu vim para cá, para a parte dos homens. Eu não sei a quantidade de homens, mas eu sei que a quantidade de homens representa 1 quarto do total de pessoas. Por que que eu sei disso? Olha a colinha que eu fiz aqui no canto para você, ó. 1, lembra que no vídeo eu falei? 1 é exatamente igual a 4 sobre 4. Se você pegar 4 e dividir por 4, vai dar 1. 4 sobre 4 é 3 sobre 4, que é a quantidade de mulheres, mais 1 sobre 4, que agora eu sei que é a quantidade de homens. Se você fizer essa soma aqui, 3 mais 1 vai dar 4. E você vai manter esse 4 que eu tenho aqui na parte de baixo, mais conhecido como denominador, ok? 3 mais 1 dá 4 e eu mantenho esse 4 aqui embaixo, 4 sobre 4 é 1. Tá bom? Então, na prática, o que está acontecendo? Para a gente chegar no total de pessoas presentes nessa sala aí, está faltando 1 quarto. E esse 1 quarto só pode ser de homens, porque eu já sei a quantidade de mulheres, né? O percentual de mulheres é 3 quartos. Você preferir 75% das pessoas presentes naquela sala são mulheres, e 25% das pessoas presentes naquela sala são homens. Se você pegar 3 sobre 4 e dividir, dá 0,75. Na hora que você pega e multiplica por 100, você chega a 75%. Usando o mesmo raciocínio, o que é que falta para completar 100%? Se eu tenho 75%, para completar 100% está faltando 25%. Que é a quantidade de homens. Então, 1 quarto do total de pessoas presentes na sala são de homens, tá bom? Vamos voltar aqui para a situação de mulheres? 3 quartos das pessoas, ou do total de pessoas, são mulheres, ok? 3 quartos da quantidade total das pessoas presentes naquela sala são mulheres. Você vê que eu sou muito repetitivo, né? Mas isso é importante para você fixar a ideia, tá bom? Então, 3 quartos da quantidade de pessoas dá 24 mulheres. Bacana, eu vou fazer essa conta então. Porque ao fazer essa conta, eu vou descobrir o valor de X. E esse cara é importantíssimo para mim, porque aí eu matei a charada, tá bom? Então, o que eu vou fazer? 3 sobre 4X é igual a 24. Eu vou pegar esse 4, vou multiplicar cruzado aqui, ok, turma? Aqui é a mesma coisa de eu ter 24 sobre 1. 24 sobre 1 continua sendo 24, tá? Então, 4 vezes 24 é igual a 3X. Ou se você preferir, 3X é igual a 4 vezes 24. Coloquei isso aqui, ó. Eu estava com isso, ó. 3X é igual a 24 vezes 4, né? Peguei esse 4, multipliquei o 24. Tá aqui. Depois eu vou fazer o que que é esse 3? Operação inversa da multiplicação é divisão. Vou passar o 3 dividindo. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é deixar esse cara sozinho, porque é esse cara que eu tô procurando. Esse cara é a charada do exercício, ok? Então, X é igual a 24 vezes 4 sobre 3, ó. Simplifico 24 dividido por 3, vai dar quanto? 8. 8 vezes 4, ou se você preferir, 4 vezes 8. Chego na resposta importantíssima de 32 pessoas. Ó, aqui já dá pra você responder o exercício. Se você sabe que nessa sala tem 24 mulheres, e no total tem 32 pessoas, quer dizer que a quantidade de homens é o quê? 32 menos 24. Mas eu fiz questão de resolver pra você aqui também, tá? Vamos lembrar aqui um quarto, pra poder descobrir se eu não quiser fazer de cabeça. Vamos lembrar que um quarto da quantidade de pessoas representa a quantidade de homens. Um quarto de 32, porque agora eu já sei a quantidade de pessoas. 32 pessoas, eu calculei naquele canto de lá, certo? Um quarto de 32, basta eu pegar 32 e dividir por 4. Vou chegar em quanto? 8. Aqui está. Resposta certa, letra C. Beleza? Pessoal, jogo rapidíssimo, você percebeu. A aula é sucinta. A aula que você pode assistir enquanto você vai pro trabalho, enquanto você está dentro do ônibus. Ok? Aula super, super jogo rápido, tá? Prestigiu o nosso trabalho. Essa foi a aula de hoje. Aula número 1. Raciocínio lógico e matemático. O pessoal, principalmente, da área de apoio. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Raciocínio lógico e matemático. Raciocínio lógico. Vamos lá.